BABY Nós dois juntos só apronto Sei que você curte essa onda No verdinho da Colômbia Um tema que é o que bomba BABY Nós dois juntos só apronto Sei que você curte essa onda No verdinho da Colômbia Um tema que é o que bomba Rasgando o asfalto dia ao dia sete E o teto solar uma chaminé de beck Meu gorila glu net one two mais fles Sou imã do dinheiro que essas bitch querem De lalá no peito e dou ticabã Nike no meu pé desde os tempos na lama Fumaça pro ar vendo meu peito a chama Que me faz respirar e ir atrás de grana Os cana em cana se eu tô de lazer De juju sem cap no grau de xd A favela vencer faz ele se morder Só que quem planta vai colher e doa quem doer Já deu pra perceber que aqui nós corre atrás Meu sonho é minha vida e não volto pra trás Tô aqui só de passagem ainda é só de rito A nossa vida é uma só e tem que ser ver Vida bandida De ponta a ponta Em piracide Na crista da onda O menor dos hits Só lançando bomba Cada vez mais rich Regustando a lombra Fumaça no vidro fumei Essas notas eu faço chover Vendo seu bumbum mexer No pulso um aldema piquei O tempo é curto pra desperdiçar Tô cansado de tanto sofrer Pra viver tem que vivenciar Nós dois juntos só apronto Sei que você curte essa onda Meu verdinho da Colômbia Na planta Um tema que é o que bomba Baby Nós dois juntos só apronta Sei que você curte essa onda Tem mel Um verdinho da Colômbia Na planta Um tema que é o que bomba Ah, ah, ah